Alô, valandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube na varanda mais famosa do Brasil e hoje tem Santos em Chapecó, 18 horas e 15 minutos, uma partida importantíssima para o Peixe pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, que é 12º colocado do Brasileirão e a Chape, que é última colocada, figura na lanterna do Campeonato Brasileiro nesse momento do treinador tão contestado, Jair Ventura. Portanto, teremos um duelo hoje que, teoricamente, pode ser mais fácil, mas na prática o Santos não terá facilidade na noite de hoje em Chapecó. Vamos falar muito desse jogo, dos prováveis times, se o Sanches joga, se o Sanches não joga, mas também quero falar sobre os valores oficiais agora da transação envolvendo Santos, Juventus e Caio Jorge. Esse é o primeiro tema do vídeo de hoje, sem dúvida nenhuma. A notícia é o que foi dada ontem por vários canais de comunicação. Eu ressalto aqui, Globo.com, com Bruno Gilfrida, Lucas Muzete, na Gazeta Esportiva, e os valores da negociação envolvendo o Caio Jorge para o Santos envolve 3 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais já na conversão atual, e o Santos que vai ter direito a 5% em uma nova venda do Caio Jorge, com valores superiores a 3 milhões de euros. Portanto, o Santos vende o jogador por 18 milhões de reais, tem direito a 5% de uma nova transação, desde que o valor da venda ultrapasse 3 milhões de euros, e o Santos também terá ainda uma bonificação, caso o Caio Jorge atue uma quantidade X de partidas pela Juventus da Itália, partidas essas que não foram ainda divulgadas. Qual que é a quantidade de partidas que o Caio Jorge precisará atuar pela Juventus da Itália. Bom, uma notícia que não surpreende ao torcedor Santista, o tema do vídeo hoje é Muro da Ingratidão, porque o Caio Jorge, sem dúvida nenhuma, é um jogador que entra para esse Muro da Ingratidão, assim como o Yuri Alberto, assim como o Lucas Lima, assim como o Arouca, assim como os jogadores Bambu, Gustavo Henrique, jogadores que saíram do Santos Futebol Clube, na minha opinião, pelas portas dos fundos, visando apenas a questão financeira e deixando de lado todo o investimento que o clube fez por esses jogadores. É claro que durante toda a noite de hoje eu vi alguns torcedores, inclusive exaltando a diretoria por ter conseguido essa bonificação aí, essa remuneração de 3 milhões de euros pela venda do Caio Jorge. Olha, com todo respeito aos torcedores que entendem que foi uma grande sacada da diretoria, para mim o Caio Jorge está saindo do Santos a preço de banana. É claro que esses 3 milhões de euros que a Juventus está pagando ao Santos é um calabouca, é uma negociação que deve ter sido feita pelo empresário do jogador Bertolucci, também pelo Caio Jorge, justamente para o Santos não sair sem nada, dar um dinheiro de pinga para o Santos Futebol Clube. Lembrando que a Juventus não vai pagar 18 milhões de reais em uma única só vez, vai pagar isso em duas parcelas. É inacreditável que um time com a condição financeira da Juventus, que tem nada mais nada menos do que Cristiano Ronaldo, que recebe 4 milhões de reais aproximadamente por mês, não consiga pagar ao Santos em parcela única 18 milhões de reais. A Juventus parcela esse valor em duas vezes, paga 9 milhões de reais agora em agosto e paga a outra metade em 2022. Portanto, uma negociação péssima para o Santos Futebol Clube. Eu entendo alguns torcedores elogiando a diretoria atual por essa transação, mas com todo o respeito, o Santos recebeu o mínimo que poderia ter recebido numa negociação de um jogador que tem 19 anos de idade e é muito promissor, sem dúvida nenhuma, por mais que a gente critique o Caio Jorge, até por não ser um exímio goleador. Mas que é um jogador que tem um futuro importante, claro que tem, 19 anos de idade, frequentou as categorias de base da seleção brasileira, é um jogador que se destacou no Santos Futebol Clube justamente pela sua forma de jogo, é um atacante moderno, que marca bem, que ajuda muito, se movimenta demais, portanto, é um jogador que tem tudo realmente para fazer um bom papel jogando no futebol italiano e sem dúvida nenhuma o Santos libera praticamente de graça o jogador Caio Jorge. Culpa da diretoria? Não. Para mim, a culpa está na Lei Pelé, que de fato não respalda o clube em momento algum, uma lei que sempre beneficia empresários e também jogadores, e do próprio jogador, que mostrou ingratidão, dificultou a todo momento a renovação do contrato, muito vai se falar da família do jogador, e para quem não sabe, a negociação entre Caio Jorge e Juventus envolve um total de quase 10 milhões de euros. Se o Santos recebeu 3 milhões de euros pela negociação, 7 milhões de euros serão partilhados entre empresário e jogador. Portanto, está aí, 7 milhões de euros na mão do empresário e na mão do jogador para dividir o bolo. Mais uma vez, o maior prejudicado de tudo isso é o Santos Futebol Clube. Faltou uma lista da diretoria? Sem dúvida nenhuma que faltou. Há três meses atrás, o Andrés Rueda disse que estava 80% acertado a renovação do Caio Jorge. Na última quinta-feira, vale destacar que o André Mazzucco, executivo de futebol do Santos Futebol Clube, em entrevista ao jornal A Tribuna, disse que o Caio Jorge não tinha falado para o Santos ainda que havia assinado um pré-contrato com a Juventus da Itália. E o Mazzucco disse também que o Santos não estava falando com a Juventus da Itália. Olha aí o Mazzucco, hein? Mazzucco sempre muito bem informado no Santos Futebol Clube, sempre trazendo informações importantes ao torcedor. Mazzucco em dois dias resolveu o problema. Que coisa, hein, Mazzucco? Que coisa. Obrigado pelas informações, viu, Mazzucco? Ao torcedor santista, nação santista. Você como representante do Santos, se é para ficar enganando o torcedor, é melhor que você não fale nada, Mazzucco. Porque na última entrevista também sobre o Luan Pérez, você disse que o Luan Pérez não estava negociado com o Olympique de Marseille. E no mesmo dia, o Luan Pérez divulgou um vídeo falando que já estava fechado com o Olympique de Marseille. Portanto, o torcedor santista precisa ser mais respeitado pelos representantes que estão no clube. Todas as informações hoje são divulgadas por órgãos de imprensa, canais de comunicação. E os representantes do Santos, que deveriam se pronunciar sobre essas ações, não falam absolutamente nada ao torcedor santista. Destaco, o Santos essa semana perde três jogadores. Alex, que está indo ao Famalicão. Alisson, vendido ao Alhacen da Arábia. E agora, cai o Jorge. Uma notícia que foi dada há pouco, também pelo Lucas Muzete, é que o Jean Mota ainda pode sair do Santos Futebol Clube. Ele que tem contrato até o meio do ano que vem, o Santos negou a primeira proposta do time turco pelo Jean Mota, e agora o Jean Mota também ainda não renovou o seu contrato. Portanto, a negociação entre Santos e o time turco pode realmente voltar a acontecer e o Jean Mota ser vendido esse ano para o futebol turco. Meus amigos varandeiros, o Santos vai entrar em campo daqui a pouquinho, 18 horas e 15 minutos, contra a Chapecoense, jogando na Arena Condá. Jogo importante pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense vive um momento muito ruim, muito pressionado internamente o treinador Jair Ventura, mas se na teoria é um jogo mais fácil para o Santos, na prática não deve ser assim. O primeiro adversário do Santos é a temperatura em Chapecó, que deve estar muito baixa, sem dúvida nenhuma, e o Santos que deve enfrentar um adversário fechadinho. O Jair Ventura não tem por característica ir para cima dos seus adversários, e sem dúvida nenhuma a Chape vai apostar na bola aérea, na bola pelo alto. Em contrapartida, o Santos que não terá Marinho hoje jogando pela direita, e vai contar com Marcos Guilherme jogando por ali, Lucas Braga jogando pela esquerda, e Marcos Leonardo, a grande novidade do Peixe no ataque, como centroavante, já que o Marcos Leonardo é o jogador que tem mais qualidade para assumir a vaga deixada por Caio Jorge. Carlos Sanches, que era dúvida para o duelo de hoje, está confirmado. Carlos Sanches será o meia de ligação do Santos Futebol Clube. Portanto, um provável Santos para o duelo de hoje contra a Chapecoense é o seguinte, João Paulo, Mattson, Luiz Felipe, Kaique, Felipe, Jonathan e Camacho, Jean Mota, Carlos Sanches e Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo, esse é o Peixe para o duelo de logo mais. A Chapecoense, definida pelo treinador Jair Ventura, vai de João Paulo, Matheus Ribeiro, Cadu, Derlan e Buzanelo. Léo Gomes, Anderson Leite e Felipe Baixola. Na frente, Fabinho, Fernandinho e Anselmo Ramon, essa é a Chapecoense, para enfrentar o Santos logo mais. Olha, o jogo difícil, o jogo difícil, não acredito que vai ser um jogo tranquilo para o Santos, não. Jogar em Chapecó nunca é fácil, independente da fase da Chapecoense, eu estou acreditando num 2x1 para o Santos Futebol Clube. A minha expectativa é que o Santos tente jogadas mais por baixo, furar a defesa da Chapecoense entrando por baixo, não por cima. A Chapecoense que tem uma zaga bastante alta e o Santos não tem um ataque alto. Marcos Leonardo também é um jogador de baixa estatura. Espero que o Sanches jogue hoje mais ali no meio mesmo. O Sanches que, na última partida, jogou praticamente como ponta direita, né? Vamos ver como se comporta o Carlos Sanches na partida de hoje. Um 2x1. Para mim, um 2x1 Santos hoje na Arena Condá. Quero saber o seu palpite, hein, varandeiros? Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para essa grande partida. E lembrando, 16 horas e 15 minutos, você tem o pré-jogo aqui no Varanda Futebol Debate, o pré-jogo mais eletrizante da web, preparando o clima para a narração do monstro Marcelo Delmiro às 18 horas e 15 minutos. É isso, meus amigos varandeiros. Deixe o like, se inscreva no canal e vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau!